Bora, bora galerinha, boa, bom dia Hoje é 22 de fevereiro de 2019 Já fiz um vidinho com o Espoleta, agora tô fazendo com o Faísca Cantor extraordinário, é show papai Isso não é pra mim não, é pra... é pros meus amigos mesmo Cuida na rira Não tem preguiça não, hum Fica disposto Cuida na rira É show papai, vou filmar mais pertinho, vai Canta aí meu amor Aqui, o clone de pesadelo É show papai É bom demais, Júnior Bora papai, dê outra notinha aí Pro menino ver Ô ferramenta, cuida na vida é nóis papai